E aí pessoal, estamos chegando agora aqui em Balneário Camboriú As próximas saídas aí, ó, começam em 500 metros, gente, numa placa aí, ó Balneário Camboriú que é uma das praias mais ricas do Brasil Eu não estou exagerando, é verdade mesmo Uma das praias mais ricas, chiques Com o valor do metro quadrado mais alto do Brasil É uma baita de uma praia, é essa praia aí que eu passei o Réveillon aí Que eu postei aqueles vídeos lá, pessoal, com vocês ali, ó, no Réveillon lá Passando as férias aí em Balneário Camboriú É essa praia aí, ó Só os andarraiando já bonito Passando as motoquinhas aí Camboriú à esquerda de vocês aí, pessoal E aí é sete e meia da manhã Movimento grande na marginal ali, pessoal, indo trabalhar agora E aí é que o pessoal tá ofuscando agora a câmera ainda Pra ver bem os prédios aí da orla de Balneário Camboriú É, ofusca muito o sol lá dentro E aí mesmo E aí O dia de abril de 2003, já no final de semana, passaram no dia do país. O dia de abril, a 14 de maio, chuva e a cidade, prometam as vidas, porque 1% vem aqui. Nada igual, semana que foi 2016, não, não foi nem prazer, nem pra trás. O momento da queda, o saldo foi positivo. Atenção, quero informar que Curitiba aproveitou uma noite desastrosa do Cleber e o futebol com essa experiência. Curitiba, a estrela do Brasil, fez uma transformação com o Cleber, noite desastrosa do goleiro. Curitiba molhou o campeão, o futebol com esse campeão e o futebol com o estágio do Porto Pereira, A gente vai passar sobre o Rio Camboriú aí, pessoal. Olha, a plaquinha é fina na marginal, falta construir a ponte da marginal do Rio Camboriú. Vou passando agora, subimos na ponte, do Rio Camboriú, a maneta alta. Pegando a marginal à direita e a próxima saída, aí você vai pra Praia de Estaleirinha. Estaleirinha, Estaleirinha, Praia de Laranjeiras. Passou um colega meu ali, carrega argamassa lá, naquele pequinho amarelo com laranja, com branco ali. A direita também vai pro Zoológico, tem o Zoológico aqui em Valéria Camboriú. A direita aí, ó, pega, né? Vai lá pra dentro, você também vai pro Green Valley também, só as entradas aqui, ó. Você vai pra Green Valley, à direita aí, ó. O viaduto é a rua direita, ó, vai lá pra dentro. Você vai pra Green Valley, que é um clube, uma balada, né? É um lugar que quando faz festa de música eletrônica. Nós estamos encaminhando aí pra ir pra ir pro Morro do Boi. Tem gente que confunde com o Morro do Boi com o Morro dos Cavalos. O Morro dos Cavalos é lá no subestado. Onde fica outra túnel que eu tô fazendo lá. E aqui é o Morro do Boi. E o túnel tá pronto já há anos, né? E aqui já tá começando a subir o Morro aí, cara. Esse carro aqui anda igual a uma caminhonete, praticamente. Subindo aqui 80 por hora. Eu vou ter que aliviar o pé agora, porque eu tô passando a minha frente e tá devagar aí, ó. Tem que aliviar o pé aí, pessoal. Também é tão leve, né? Tô com 2 mil quilos só de carga. Esse cara devagar aí que tem um Sherry QQ lá na frente. Tá amarrando fila. Então aqui, ó. Tô subindo em quinta aqui, ó. Nem quentidos. Não precisa mais que isso. Pra solucionar esse problema. É só você ligar pra eles, que eles vão agora monitorar toda a entrega de mercadoria. Tá pegando a rádio aqui. Eu tenho que baixar pra uma quarta. Agora que o QQ resolveu ficar mais lerdo ainda. E pega pra aí, vai pra praia de Estaleira aí, pessoal. Radarzinho de 60 aí, turma. Isso no rodotrem é 9 eixo aí, ó. Radarzinho de 60. Agora vocês vão ver uma das vistas mais bonitas aqui da BR-101. Vista pro mar aqui, pessoal. Vamos olhar pra ela aí, já. Vou dar uma tortinha na câmera aí. Pra vocês poderem enxergar aí, ó. Radarzinho de 60 aí, pessoal. Olha lá, ó. Olha o mar lá, galera. Olha lá. Precisa atenção lá no mar. Vê? Que coisa mais linda. Mais cheia da graça. É bonito esse tecido aqui, né? Pelo amor de Deus. Vamos manter nos 60 aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver nos 60 aí. É praticamente acabado aí o túnel. O morro do boi aí. O túnel a gente vai passando a volta depois aí. É o fluxo contrário. É o fluxo do sentido norte. Aqui é a indivíduo do município. Itapema com Balneário Camboriú. Acabamos de sair de Balneário Camboriú. Estamos em Itapema agora, pessoal. Olha, pessoal. Estamos aqui em Itapema. Aqui, ó. Perímetro urbano da cidade, ó. Itapema é meia praia pra cá. Essa é a saidinha direita. É a marginal. Estamos passando por Itapema aqui, que é uma mini Balneário Camboriú, pessoal. Mas aqui tem uma diferença. Aqui é a beira-mar aqui de Camboriú. Os carros passam na frente da praia e os prédios ficam atrás, né? Aqui não. Aqui os prédios ficam na frente. E atrás os prédios passam a rua. A rua principal, né? Vamos passar na balança ali. Vou pesar o caminhão ali pra vocês verem ali. Ih, a balança tá fechada. Oxe. Oxe. Sacanagem, pessoal. A balança é fechada. Agora que eu ia passar pra pesar aí, pra mostrar a pesagem pra vocês. A balança é fechada, né? Arará. Balança é fechada. Começando a bater uma fominha agora. Eu tomei café, era 4 e meia da manhã. Horas são 20 pras 8. Faz 3 horas e pouco, já que eu... Eu comi. Não tá batendo a fominha aí, cara. Ó, pessoal. Aqui tem um posto de gasolina esquerda aqui de vocês. Ó, não dá pra medir aí pro vídeo. A gente tá passando por cima de um viadurzinho agora aqui, ó. Você vê bastante GNV aqui nesse posto também ali. Eu venho de Joinville, né? Aí eu venho até esse posto aqui. Abassei o GNV nele. Que até aqui dá mais ou menos uns... Uns 100 quilômetros, mais ou menos, até aqui. O tanque do gás chega até aqui, ó. Abassei isso aqui. E daqui eu vou... Até Florianópolis. Aqui até Florianópolis dá uns 80 quilômetros, mais ou menos aí. Até dentro da ilha, né? Até os ingleses lá dá mais 100. 100, 110. Ah, o bujãozinho de gás na carro da patroa é um só. 7,5. 7,5 na BR eu faço 110 quilômetros. Eu cheguei a fazer 120. Tá botando 110 aí pra ficar tranquilo. Rádio sai do ar já. O programa que eu ouço lá. Aqui em Tapema já não pega mais. Vamos dar uma bolachinha. Vamos dar uma bolachinha. Vamos dar uma bolachinha. Olha o pessoal aqui entrando pra Porto Belo e bombinhas aí, ó. Eu passei a passo pra ele sair da região aqui. Eu vim aqui, eu entrei no viaduto ali à direita. Passei por cima dele, peguei a esquerda ali, ó. E fui lá pra praia da Tainha. Lá depois de... Bombas, bombinhas, Porto Belo. Depois de Mariscal lá. Depois de Zimbros. Passe, sobe o morro da Tainha lá, desce. Na praia da Tainha. Passei a passo lá com os amigos lá. Fica legal. Passei a passo lá com os amigos lá. Tem o posto Angeloni aqui, pessoal. Aqui é o CD da Angeloni, da rede de supermercados da Angeloni, né? Tem o centro de distribuição. E a Nexus tem um posto de gasolina também, né? Tem GNV também. Tchau. 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 Estou chegando no segundo e último pedágio aqui da minha viagem. Pedágio de Tijucas aqui, Porto Belo. Estou chegando no pedágio de Porto Belo. Estou fazendo um barriguando aqui. Estou fazendo um radar. Estou fazendo uma cancela. E simbora. Vamos lá. Não pessoal, aqui de frente tem o pizzeria do avião aí ó, o pizzeria do avião. A molequinha direita de vocês aí ó, o avião aí ó, do lado das carretas aí ó, ali ó, do avião ó, a famosa pizzeria do avião, bem antigamente servia o jantar dentro do avião ali. Se vocês agora desativaram, só fica pra enfeite mesmo. E a bolacha vem no chão. E a bolacha automática. Vou filmar até ali a fábrica da Porto Belo ali, Porto Belo Pisos. Vou mostrar pra vocês aí. Isso é um caçambão aí da Porto Belo aí pessoal, que ele puxa a matéria-prima aí pra fazer aí cerâmicas aí ó. Ele vai até alguma pedreira, alguma jazida aí, que deve ter pela região aí, não sei. E pega a matéria-prima aí, uma das matérias-primas pra levar pra fábrica aí, pra fazer o beneficiamento ali, a utilização dela. Pra poder produzir os pisos aí da Porto Belo. Óbvio só. Agora estão saindo de Porto Belo, entrando em Tijucas. Embaixo do vidro à direita, tá refletindo a sombra do caminhão aí ó. Aqui entra pra fábrica pessoal, aqui ó, que entrou o Fox preto ali ó. A finalzinha aqui entra pra parte da parte do Porto Belo aí ó. É a fábrica aí pessoal. É grande essa fábrica hein. Olha aí ó, Porto Belo Shopping, roja na fábrica aí ó. Tá saindo bitrem, é um bitremzão aí ó, caçambão. Descarregou a matéria-prima ali, tá indo embora. É a fábrica aí na Porto Belo, olha lá. Falando no vapor. Pra quem compra alguma cerâmica Porto Belo aí ó, aqui é a fábrica. Tijuca, Santa Catarina. Aqui é a armada de Paulina pessoal. Ó. Eu acho uma saída ó. O que eu disse aí pra Santuário da Madre Paulina ó. Pra pegar a direita aqui ó. Pra pegar a direita aqui ó. Se mandar. As plaquinhas indicativas ele vai levar pro Santuário da Madre Paulina ó. Agora é Santa né, agora é Santa Paulina. Acho que é. Ah carrinho tem que acelerar né bichinho. Acelera, acelera essa coxinha. Vamos. Acelera essa coxinha aí meu amigo. Tá louco? Se ainda pisca, se ainda nada. É uma bagunça. Se ainda pisca, se ainda nada. A minha atrapalou um balde né. Um balde caído no meio da rua. É pessoal, estamos nos aproximando de Florianópolis. Tô vendo no GPS aqui qual entrega eu faço primeiro. Se eu vou pra palhaça primeiro. Ou se eu vou lá pro ingleses. Tô analisando aí ainda. Tô fazendo posto ali. Tô indo no banheiro. Já olha no GPS daí já. Olha pessoal, o mar de novo aí ó. Olha ó. Olha que coisa linda. É. É linda demais hein. O Floripa. Ilha da magia. Opa. Sem querer. Olha o marzão hein galera. Vem. Vai Florianópolis lá. Coisa linda meu querido. Oi. Uma câmera agora sim tá com um suporte bom aí pra câmera. Tá uma maravilha pra trabalhar com isso aí. Ó. Lá 어�io. Ou oi. Ou oi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que é para perfuração do solo. Geotesque. Geo deve ser de geografia, né? Geotesque ali, sei lá o que é. O SC no final ali do estado, Santa Catarina, né? Uma coisa do gênero aí, sei lá. Mas geo ali, meio que não sei de geográfico, de geografia. Não deve ser de solo mesmo, de chão aí. E aí, gente. E aí, gente. Eu vou parar no poço e vir no banheiro Eu vou parar no GPS e ver qual entrega eu faço primeiro Sei que é palhoça depois de Florianópolis, né? Se não for muito pra frente, eu vou lá já Que é sacanagem, né? Uma entrega é 1.900kg, pessoal Uma entrega, beleza? 1.900kg tá legal, tá padrão E a outra entrega é 20kg, pessoal É um saco só de rejunte Só um saquinho de rejunte Imagina, eu tô vindo de Joinville até aqui 200kg e lá vai pra o lado de quilômetro Pra entregar um pacote de rejunte É um mato velho, né? Olha, a palhoça é 18km Florianópolis 10 Então quer dizer que tá 8km a mais Vamos ver Já já tá chegando um posto aí que eu paro de vez em quando E pra passeio GNV também Chegando já no posto que tem GNV aí A saída é 97 E vou ter que ficar atrás da paratinha empacada aí, ó E aí a do marido do eloguel aí, ó Paratinha empacada aí Me amarrou na subida do morro Marido do eloguel Fisca pra direita, pessoal Vamos sair aqui no posto já É, fui Fui mesmo Aí eu já volto a falar com vocês aí, beleza? Opa Pessoal, tão saindo do posto aqui agora Vou pro palhoça primeiro ali Entregar esse pacotinho ali Depois eu vou lá pro inglês Tá um pouco doido o GPS? Pouco maluco Em 400 metros, use a faixa da esquerda para pegar a rampa de acesso para a BR-101 Ah, sério? Ai GPS, não faz isso comigo Vamos, pessoal Vamos que vamos aí, pessoal Pauzão, tá bonito, porque tá bom Vamos aqui em São José Já faz parte da Grande Florianópolis E vamos Para a Palhoça Olha, dois Motorhomem eu vendo aí Ah não, um Motorhome e um ônibus Estamos chegando já na... Entrada que vai para a Ilha de Florianópolis Pessoal Dá acesso pela BR 282 Mas nós vamos retos Vamos sentir tudo palhoça ali Como diz a placa ali, tá vendo? Olha, São José e Florianópolis Acesso principal, 500 metros Veículos pesados, pessoal Tem que andar aqui nesse trechinho aqui, ó Tem que andar na faixa do meio onde eu estou E na faixa da esquerda Na faixa da direita, nesse trecho aqui É proibido veículos pesados, pessoal Direita aqui é a faixa direita só para veículos leves Tá vendo? A faixa 3, ó Proibido Sujeito a multa Tá vendo? A faixa 3 é a faixa da direita, aí, ó Tá vendo? Se não fosse entrar para a ponte Se agora é para Floripa Eu ia entrar aqui, ó Não tem que entrar na moto, aí, ó Se eu vou reto Sentindo palhoça Ó, dá a volta ali, né? A saída e passa por cima desse viaduto, aí, ó Tá vendo esse viaduto, aí, ó Esse viaduto é a BR-282 Que os leva para a Ilha da Magia Florianópolis E aí já estaremos aí Questão de minutos Só 10 km da entrega, pessoal Já vou sair da BR-101 também Para poder pegar a Marginal E entrar para dentro da cidade de Palhoça, aí Palhoça, Paulo Lopes, Porto Alegre Porto Alegre, 453 que vamos aqui, pessoal É mais ou menos um dia em Vila, São Paulo A distância KM-207 da BR-101, aí, pessoal Significa que da divisa lá de Garuva Com Paraná e Santa Catarina, lá Até aqui são 207 quilômetros Aquela divisa que eu faço sempre lá, lembra? Não Já vamos sair aí Em todo trecho é demarcação com placas, aí, pessoal É proibido na faixa 3 aí Com os pesados, é É para agilizar o trânsito dos carros pequenos Que entram aqui, né Dentro do litoral, aqui Mais dois KM pela BR, já saio E aí E aí E aí E aí E aí O fluxo contrário Tá com trânsito aí, ó Vou pegar um trânsitozinho aí 850 metros aí, pessoal Vou sair da BR A BR-101 A BR-101 Tô aqui em Palhaço, né A direita aí É um shopping Continente Shopping Do grupo Almeida Júnior, né Uma loja da Leroy Merlin, aí, pessoal Cliente aí Que eu abasteço também Mas não essa Essa aqui eu nunca vinha se levar aqui Saindo da BR-101 Agora é Pegando a Marginal E continuindo Fazendo a rota de casa De todos os quilômetros Segui mais um KM Pensei que fosse lombado Aí Já ia derrubar a carga toda Se fosse lombado Aí 20,60 metros Contém a ser a direita Para continuar na direção De Avenida Pergando-se Uma 4km de entrega Aí Chegando já Mantenha o 60 aqui Como pede a placa Mantenha-se a direita Vou pegar a direita Agora aí Aqui eu Eu já não conheço nada Pessoal Essa região Nunca vim pra cá Primeira vez que eu vim Pra cá não Pela terra Já fui Mas eu nunca entrei Aqui em Palhaça Primeira vez que eu entro aqui Então vamos trabalhar Com o GPS Vamos usar o tal Da placa do pare As lanchinhas Pra vender aí Pessoal A direita Uma ficha Modelo de pesca Da esquerda Aqui na Cruz e Souza Escritor literário Continua Continua com a Cruz e Souza Com 3km Continua com a Cruz e Souza Com 3km Aqui é Cruz e Souza Agora Então aqui que é tal Da Palhoça Muito bem Muito bem Chegando já pessoal 2km e meio só Já estamos chegando Então essa cidade aqui Essas regiões aqui Pertencem tudo A grande Florianópolis Aí pessoal Fazendo parte Da grande Floripa Também está sendo novidade De conhecer essas partes Aqui que eu não conhecia ainda Fazer uns 60km por hora Que eu já vi um radar ali Os radar aqui são esquisitos Que eu já vi um radar aqui Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vamos procurar agora Já voltemos